O que é que o lobo-guará come? Aquele gelózinho do mato. Vê o cheiro, vê. Não tem cheiro de geló não. Só que o que ela fazia? Ela tirava todo esse mato em volta, aprofundava mais e canalizava para sair no rio lá. A primeira vez que eu vim que eu te falei, eu fui com um facão, aí fui até lá. Caraca, tu tá cheio de calapisco. É não, depois sim. Ei! Ei! Já viu como é que tá com água? Tá cheio, né? Ah, não tá cheio. É porque choveu muito. Beverly Hills. Falando para ela, aquela irmã dama de Beverly Hills, com aquela roupinha ali. Ah, ela vai te perder no mato, tá com roupa cordivosa. É. Oi! Caraca! Aranha? É. Ai meu Deus. É, a poça tá cheia, porque choveu muito. Ô Beverly Hills! Não tem medo. Belinha! Aqui não tem muito poço. Não tem marimbondo não. Ô Belinha! E a banana, Hugo, não tem né? Então, vim olhar isso. Tem sola na outra, ó. Aqui ela lá embaixo. Ih rapaz, tem tia de aranha aqui. Tem. Eu vou tirar pra você, peraí. Não, eu queria, eu ia filmar. Filmei já. Ah, aranha? Filmei ela já. Eu faço assim, eu vou, ó. Limpando, ó. Faço um... Sacanagem. Ela só tava esperando o inseto posar ali pra... Olha quanta cheia! É aqui, ó. Tá cheia? Olha ali quanta espinha aqui, ó. Oi! Ô Belinha! Aqui, né? Ó. Isso. Olha, ó. Pode ver? É muito aí. Ó. Cuidado aí com a Manuela. Caramba! Agora é! Nossa! Tá sentindo muito certo! Olha aqui ali! Olha aqui! Olha aqui! Lama! Ah, amei! A neia e quando atrasa as meninas é a mesma coisa. O que que você fazia? Você trouxe aqui pra... Pra catar... Não! Pra catar madeira? Pra catar madeira? Então vamos catar madeira aqui, oi. Acabei que eu que gostei. Vamos colocar... Vamos... Vamos sentar o fogão de lenha? Hum! Né? Vai tacar. Da outra vez a gente fez um... Frango a fogo... Um lá na lenha. Que delícia! Frango caipira! Não, mas agora quando você vier... Eu espero que você volte. Muita gente tem um pauzinho dela... Você viu tanto aqui aqui nessa árvore? E ela sabe. E ela viu que eu tô sem brinco? Ela ficou olhando. Olha aqui! É, tudo da culpa! Por que a vovó tá sendo brinca? Não, mas ela falou que... Aqui na roça tudo que você não merece... Não, mas ela falou que não... Não, mas ela falou que não... Não, mas ela falou que não... Eu vou pegar tudo seguro. Olha, a Marcela mesmo sabe aquela casa... Ela tá vindo perto... Ela tá vindo perto... Olha... Olha a Lu, olhar o vinho ali... Vai descer aqui, Lu! Atenção agora! Desmatando... Esse aí tá ruim, né? Isso é claro! Ah, pra cortar pra senhora? Deixa eu pegar o machado então... Pra fazer o... Pra fazer o cabo de enxado... Deixa eu pegar o machado ali pra tirar a enxada pra ela... A minha... A minha... A minha... A minha cabo de enxada lá... LENHA! Não! Campeonato de... LENHADOR! Olha... Vai cair na sua cabeça... Isso é um cipó, não é? Ou não? Não... Não é cipó não... Atenção aí... Caraca! Ele tá solto ali em cima? Caraca! Ele tá solto ali em cima? Cuidado! Cuidado! É... Mas não consegue não... Aí, Ronaldo! Puxa aí! É! Faz assim... Como é que eles chamam? Já passou um nó! Cuidado aí! É... Ele tá agarrado lá... Galho! Tem muito galho! O... Não é... Pra você? Não tem, não Ronaldo! Não! Tá embora mesmo? Guarda! Vou dar... Vê como dá viradinho e fica pra chegar em... Pode seguir... Pode seguir... Amém. A churrasqueira de Beverly Hills. Maneiro, né amor? Muito! Olha que magia, assim, legal, né? Nossa, eu estou tão fofunda, vocês me ajudam a lembrar de levantar o câncer. Fica parada, tá Andrea? Eu vou tentar uma coisa. Eu nunca tentei antes, tá? Vou usar na cabeça? Vou usar na cabeça, amor. Vou usar na cabeça. Vou refrescar você, ó. Ah, tá. Ai, que delícia! Caraca! Que do que? Daí é bom, então, para tirar o copo. É? Nossa, é bestoso mesmo. Por favor, até aqui tem que sair do meu copo. Manu, tadinha. Olha lá, Manu! Mordida, tá coçando todinha a perna. Tchau, meu amor. Tchau! Tchau, linda! Aqui, dá para ir seguindo ele, tá vendo? Ah, tá bom. E dá para seguir vocês para com controle, né? Ele também segue. Também. Mas eu acho que ele para, quer ver? Vou virar aqui para mim. Eu acho que ele vai parar, eu acho. Vamos ver. Eu te quero, Ben. Ele parou. Viu, viu? Para ele fazer, por exemplo, um espaço aqui para o povo casar aqui. Impressionante. É. Eu vou para descer, olha. Para pousar, olha. Ah. Vou pousar ele, olha. Com tudo, olha. Ele esfriou. E parou. O cara vem aqui para você. Cara. Passou, viu? Aí. É bom chegar para lá mais, hein? Então, para trás? Para essa árvore aqui, né? Assim, né? É. Vamos lá. Acabou a bateria, a mesma dessa, 3, 2, 1 e vai voltar para o galo. Vamos ver. Ele sobe primeiro? Ele sobe primeiro, vai pegar uma altitude de 30, 40 metros e vai andar até onde eu decolhei ele. Eu posso usar ele antes, tá vendo? Uhum. Vim ele. Agora eu estou decolando que ele ia pousar e não cai errado, você viu? Ia. Mas é o ponto do GPS de repente... Descalibrado, viu? É. Aí vai pousar. E ele pousa macio automaticamente, né? É.